Estar ao seu lado é um grande privilégio que eu tenho neste momento. Participar dos desafios da sua vida, dos sonhos do seu coração, dos anelos da sua alma, isto para mim me traz uma grande alegria e responsabilidade, porque sei que estou realmente diante de alguém que ama o Senhor e que deseja conhecê-lo cada dia mais, na sua intimidade, manter maior comunhão com ele, conhecê-lo cada vez mais. E realmente esse é o desafio do coração de discípulos sinceros de Jesus, que almejam por esta real experiência no seu dia a dia. A vida cristã é assim, é num crescente, é de glória em glória. E as experiências que dele recebemos são as oportunidades que temos para não só experimentarmos maturidade e crescimento, mas expressarmos a vida daquele que veio viver sua poderosa e ressurreta vida em cada um de nós. Eu, pensando no tema para compartilhar com você neste tempo, e veio ao coração aqui uma figura extraordinária que a Escritura me oferece em relação ao povo de Israel, que estava vivendo um dos momentos mais dramáticos da história da sua vida. Aliás, tinha especialidade naquele povo, exatamente esta. Era de drama em drama, de glória em glória, de circunstância em circunstância, e cai, e levanta, e sobe, e desce. Uma coisa louca, né? Para essa história da nossa vida, né? Da vida do religioso que não conhece esta abundante vida em Deus. Eu estava aqui pensando no texto do capítulo 58, do livro lá de Isaías. Do capítulo 1, aliás, do verso 1 ao verso 12. Este capítulo 58 de Isaías trata exatamente deste fato. Era um dia especial para o povo de Israel, era o dia nacional de jejum, era o chamado dia do Yom Kippur, né? E esse dia o povo se reunia para as suas orações, e para a confissão dos seus pecados, e para abrir seu coração, aquela coisa toda, né? Este capítulo 58 de Isaías responde a perguntas formuladas exatamente no verso 3 do capítulo 58, que diz assim, veja bem. Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Aí responde o senhor, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então o povo aqui estava reclamando, lamentando por haver jejuado, e buscado a Deus em vão. Já que o senhor não leva em conta estes sacrifícios realizados pelo esforço humano por motivação, outra que não seja a da motivação real dos filhos de Deus, que é de cumprir com os propósitos do nosso pai e expressar a vida abundante do seu amado filho Jesus. O que o senhor faz com que o povo de Israel veja aqui, neste texto, que convido você a ler depois com mais atenção, é que as práticas religiosas carecem de valor se não acompanhadas por uma vida de justiça e santidade e de dedicação e serviço ao próximo, ao nosso semelhante. O verdadeiro jejum não consiste principalmente nas atitudes exteriores que nós naturalmente estamos apresentando. O verso 5 diz assim, seria este o jejum que escolhi para vocês? Que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto o jejum de aceitável do senhor? Porque exatamente o que o povo estava imaginando é que apenas este cumprimento da sua prática religiosa, do jejum e das suas orações, era suficiente para determinar a sua intimidade, sua comunhão com Deus e a expressão da vida de Deus através do serviço, dos atos de justiça, de santidade, de misericórdia e de amor para o qual todos nós somos criados e este foi o grande projeto eterno de Deus, o nosso Pai. O que o senhor desejava não eram atitudes exteriores, mas na renúncia à injustiça e na sincera dedicação ao serviço do seu semelhante. Portanto, quero desafiar você neste momento a pensar, a refletir sobre quais o segredo de uma vida de abundância, de uma vida plena quando nós buscamos a Deus, colocamos nele a nossa confiança, a nossa esperança. Qual o segredo? Qual o caminho? O que fazer? Oxa, eu quero deixar com você o texto de Isaías, capítulo 58, aqui no verso 11, diante de toda essa circunstância que o povo de Israel estava vivendo naquele dia de consagração nacional, do Yom Kippur, de oração, aquela coisa toda, aquela prática de religiosidade que eles estavam desenvolvendo. O verso 11 diz assim, olha, o Senhor te guiará continuamente, o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Poxa, este texto para mim é um desafio para a minha vida que eu transmito e transfiro para você também. Quais os caminhos? Quais os passos? Qual a minha obrigação? Qual o projeto de vida para que eu tenha uma vida cada vez mais plena, abundante em Deus? Então, neste texto eu vejo aqui cinco promessas de Deus para nós no seu povo. Cinco promessas. O interesse do nosso pai sempre foi oferecer e abençoar e dar o melhor a seus filhos. E o segredo está neste fato. Nós não somos plenos da vida de Deus por nossa competência, por nossa capacidade, por nosso merecimento, pelas nossas fantásticas ações de uma vida de muita justiça e de uma santidade aparente e fantástica. Não. A vida abundante é o resultado do que ele faz. Anote isso. Vida abundante é o resultado do que ele faz e não daquilo que nós fazemos, conseguimos ou merecemos. Tem nada a ver conosco. Tem a ver tudo com ele. E o texto começa exatamente assim. Veja lá o verso de número 11. Esta é a primeira iniciativa do nosso pai em nosso favor para termos uma vida abundante enquanto buscamos a Deus. Ele quer nos guiar. Ele quer nos capacitar a experimentar o seu projeto de vida e a sua graça abundante. Na experiência de Jó, por exemplo, lá no capítulo 42, verso 2, eu gosto desse texto porque ele me deixa realmente em paz diante de muitas situações. Jó está dizendo, depois da experiência que ele viveu, terrível, que todos vocês conhecem, que eu conheço também, ele está dizendo Senhor, eu pensei que tudo podes, que nenhum dos teus planos poderá ser impedido, Senhor. Eu sei que tu és o Todo-Poderoso e que não há plano que tenhas feito em relação à minha vida, em relação ao meu futuro, em relação aos meus projetos, não há nenhum, nenhuma incapacidade de eu alcançar quando eles estão de acordo com a tua vontade. Estão sendo realizados segundo o teu propósito e projeto. Então ele dizia, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, Senhor, poderá ser impedido, poderá ser frustrado. Ele faz. Seu plano é realizar e cumprir, através da minha e da sua vida, seu propósito e vontade. Então a vida cheia do Espírito é esta, o segredo. Ele quer nos guiar. Ele quer nos levar a esta experiência. Por isso que o verso 11 diz, o Senhor te guiará continuamente. Isso quer dizer o quê? que os pensamentos dele, que ele tem para mim e para você, são pensamentos de paz e não de fracasso, não de desgraça, não de falta de realização. Pelo contrário, Jeremias capítulo 29, verso 11, declara, eu sei bem, sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para que vocês vivam as abundâncias, para que vocês tenham todas as dádivas e promessas que eu tenho desfeito. Então, ele quer nos guiar para que nenhum dos seus planos possa ser impedido. os meus planos e os seus muitas vezes fracassam, porque não estão em conexão com o propósito e vontade do nosso pai. Agora, o segredo é o seguinte, esse guia só vai guiar quem não sabe, ou melhor, quem tem consciência de que não pode andar sozinho. não é bom que o homem esteja só. Esse foi o projeto criacional do senhor. Ele disse, eu vou dar a vocês uma ajudadora idônea para que ela possa participar da edificação, das conquistas da vida de vocês. Assim é com o nosso pai, não podemos andar sozinhos. Ele nos deu o seu próprio filho e o seu Espírito Santo para que ele nos guie, nos conduza, nos mostre os caminhos, nos dê a direção e nos guie pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Se quisermos que ele nos guie, então precisamos reconhecer, em primeiro lugar, nós não conseguimos decidir nada sozinhos, é ele que nos orienta, é ele que vai nos dar sua direção e a sua palavra, é ele que sabe o caminho, que conhece todo o caminho que eu devo palmilhar, portanto eu posso descansar e confiar nele. Salmo 48, verso 14, guarde no seu coração, porque este é o nosso Deus para sempre, ele será o nosso guia até a morte. E Provérbios capítulo 14, verso 12, há caminhos que ao homem parece estar certo, mas no final este caminho o leva à morte. Então, meu querido, ele será o nosso guia se desejarmos, se consentirmos, se permitirmos que ele nos mostre o caminho, pois essa é a sua especialidade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao Pai, se não for através dele. É a sua plena e soberana vontade. O segundo aspecto desta oração que eu descubro aqui, neste texto de Isaías 58, é que além de nos guiar continuamente, fartará a nossa alma. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, ele há de nos fartar a alma nos lugares mais secos, mais árbitos dessa vida. E aí eu estava lembrando aqui do Salmo 84, verso 5 e verso 6, quando o salmista dizia, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Salmos 84, verso 5 e verso 6. Esse vale de Baca era conhecido como o vale do sofrimento, era conhecido como um vale árido, seco, sem vida. é um vale árido, pelo qual muitas vezes todos nós paunilhamos, passamos por ele. E o senhor diz que, se passamos por esse vale, bem-aventurados somos, porque vamos fazer deste vale uma fonte, um lugar de esperança. no lugar do espinheiro cresce a faia, no lugar da sarsa cresce a murta, diz a escritura, Isaías 55, 13. E quando ele nos guia a uma vida frutífera, ele nos guia mesmo nos tempos de sequidão, nos tempos em que parece que é um deserto só na nossa existência. é neste momento que ele nos leva a experimentarmos as abundâncias da sua vida e faz com que nós nos tornemos instrumentos abençoadores mesmo estando no vale de Baca, mesmo participando das dificuldades áridas daquele lugar, tenebrosas daquela circunstância. Vamos fazer daquele lugar um vale saudável, em que outros virão, se descedentarão, e alcançarão esperança e a paz que nós naturalmente vamos lhes proporcionar. Deus nos leva para o vale, lembre-se, para nos ensinar a depender muito mais dele e a confiar menos em nós. A promessa, por exemplo, de fartar a nossa alma em lugares secos está disponível para quem quiser, todos aqueles que desejarem mergulhar nas abundantes águas da vida que o Senhor oferece aos seus filhos. O terceiro aspecto que eu vejo tão positivo aqui do capítulo 58, lá no verso 11, diz que ele guia, farta a alma e fortificará os teus ossos. O osso fala, representa aqui a estrutura do nosso corpo humano. humano. Então, aqui, o osso é a armação para manter o nosso corpo em pé. A igreja é o corpo de Cristo. E como peças de um grande edifício de Deus, nós não podemos ter ossos enfraquecidos e nem sermos esses ossos enfraquecidos. E é interessante que o enfraquecimento do povo de Israel foi representado exatamente por um vale de ossos desconjuntados, de ossos secos, lá no texto de Ezequiel, capítulo 37. Estavam eles enfraquecidos, aqueles ossos, e mortos até que Deus vem e usa o seu servo, o seu profeta, o seu instrumento para fazer daquele vale um vale de bênçãos, um vale de prosperidade e de abundância, um vale de um grande e poderoso exército que agora se une, se conecta novamente com o seu próprio osso, recebe saúde e a vida e as abundâncias deste pai agora multiplicam-se em sua vida. Este vale de Ezequiel, capítulo 37, demonstra plenamente que o poder da palavra, da profecia dita a seu tempo segundo o propósito de Deus é que produz corpos transformados, vidas abençoadas, cheias do Espírito para viverem as vidas de abundância que o nosso pai nos tem oferecido. O quarto aspecto que eu vejo aqui para vocês também dentro deste mesmo texto, no capítulo 58, no verso 11, é que, além dele nos guiar, fartar a alma, fortificar os nossos ossos, nós seremos um jardim regado. Isto significa que um jardim, para ser bonito, precisa ser bem regado. Lá vai encontrar flores sadias, árvores frondosas e bem frutíferas. Vai encontrar um vale em que as abundâncias de Deus realmente estão lá manifestadas, expressando o poder da vida, do Espírito que atuando e habitando em nós se manifesta para produzir um jardim muito bem regado, não seco, não estéreo, não desértico, mas um jardim, um oásis, um jardim lindo, que tem frutos lindos, abençoadores, produzindo verdadeiramente a vida e, no nosso caso, a vida abundante do nosso pai. Ele, portanto, tem prazer em nos abençoar, tem prazer em nos fortalecer e guardar. E vejo que esse jardim bem regado, com essas plantas bem viciosas, bem fechadas, não sobra espaço nenhum para a erva daninha. Não tem lugar para as ervas daninhas, não, crescerem no seu meio. Para ser assim, precisamos estar em contato de intimidade, de constância nesta relação pessoal com o nosso pai, com o seu filho Jesus e com o seu santo espírito, através do poder da palavra, que a palavra de Deus é que produz esta vida de abundância. E, então, a promessa do Salmo 1, verso 3, é esta. Serás como árvores plantados junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a promessa, esta é a verdade, e este é o sonho, plano, projeto do coração do nosso pai. E, por fim, veja aqui a quinta dádiva oferecida a nós, que dependemos dele, que esperamos nele. A quinta dádiva é a seguinte, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Existem muitos mananciais em época de seca, que ele diminui o seu volume de água até chegar a secar-se. Eu conheci uma nascente que vinha do alto de uma rocha lá na minha terra, no meu Paraná, ali na Serra do Mar, tudo, entre Curitiba e Paranaguá, e ali eu vi mananciais lindos de água que mesmo no tempo da secura, na escassez de águas, lá estavam águas cristalinas, puras, mesmo o povo podia até descendentar-se com aquelas águas. Eu conheci uma nascente que vinha lá do alto da rocha e, na ocasião da seca, ela nunca secou continuamente. Lá estava ela alimentando pessoas, animais, produzindo a vida naquela vegetação. Eu aprendi que, na nossa vida, para nunca faltar água, devemos estar edificados e colocados sobre a rocha que é Jesus. E a água não vai faltar. Seu espírito de abundância será derramado no meu e no seu coração. As águas lá na Palestina eram muito escassas, as chuvas da mesma forma. Por isso, Israel cavava poços e forravam o seu interior para eles serem reservatórios, cisternas, para conter a água no tempo da sua necessidade, da sua secura. Elas não duravam toda a estação seca, não. Duravam, em média, de 50 a 60 dias por ano. E a água era a vida para aquela nação. Por isso, os inimigos, quando queriam criar problemas ou atacar Israel, a primeira coisa que faziam era fechar os poços, enterrar os poços. Nós devemos nos lembrar que a figura nos nossos dias não é diferente. Quando as águas abundantes de Deus são repletas em nossa vida, muitas vezes o nosso inimigo gostaria de enterrar os nossos poços para que nós não dependêssemos da água que o nosso pai tem colocado no nosso reservatório espiritual para nós frutificarmos com abundância durante os anos de nossa vida. Portanto, precisamos ser manancial, viver juntos à fonte para que a benção de Deus venha sobre nós e provemos o melhor que Ele tem para nós. Veja, quero destacar um fato muito interessante aqui no texto que eu li. A Escritura diz Notou que a ênfase aqui é o que o Senhor faz, não é o que você faz, não é o que eu faço. o Senhor é que fará, a provisão vem dEle, é dEle. Por isso Jesus sempre dizia do interior dEle fluirão rios de água viva. Jesus dizia quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. O profeta Isaías dizia os que têm sede venham às águas. Este manancial há de fluir do seu interior com rios de água viva não somente no tempo da bonança em que tudo está bem, mas no tempo da secura quando a temperatura está em antagonismo contra a realidade da nossa experiência do dia a dia e as pressões, dificuldades, circunstâncias adversas e a promessa contida no texto de Apocalipse 21, verso 6, de graça se formos a ele de graça vamos beber da fonte de água da vida. Quem quiser receba de graça diz o Senhor da fonte da água da vida e aquele que tem sede diz o Senhor venha e quem quiser receba de graça da água da vida. Quem tem sede dizia Jesus venha a mim e beba e do seu interior fluirão rios abundantes de água viva. Veja, é Deus que faz. A responsabilidade é dele e você crendo você recebe. Você dependendo, você estando colocado diante dele, com o coração aberto e confiante, não pensando que a sua religião é que vai salvá-lo e que vai levá-lo para adquirir e conquistar qualquer coisa, não é a sua religião, mas é a sua intimidade com este pai, com sua palavra e com seu santo espírito. Lembre-se que para Israel não adiantou nada os seus jejuns e a sua religiosidade aparente, o que fez com que realmente o profeta Isaías levasse o povo a conhecer era que, vivendo na dependência do Todo-Poderoso, nós recebemos a abundância do Todo-Poderoso, as abundâncias que vêm do alto do pai das luzes, em que não há mudança nem sequer sombra de variação. Então, a água está disponível, as abundâncias disponíveis a nós. A responsabilidade de nos encher e nos fartar é dele. Ele espera de nós não somente obediência, temor, perseverança, coração quebrantado, contrito, confiante, um coração que reconhece sua limitação e sua necessidade e que é capaz de ir a ele para receber de graça da água da vida, da água que ele tem para nos oferecer. Que nós nos enchamos destas águas abundantes e que você se torne um rio caudaloso que jorra para a vida eterna segundo o propósito do nosso amoroso pai e do seu filho Jesus pela maravilhosa graça que o Espírito Santo produz. Tenha você as abundâncias deste pai, viva nestas abundâncias, quer na secura, quer na abundância ou na prosperidade. Não importa. Ele tem água para nós em qualquer tempo. Seja no dia do deserto árido, seja no dia das campinas lindas e floridas, dos oásis maravilhosos que encontraremos diante de nós. Ele nos fartará e nos levará a um lugar seguro. Deixa eu abençoar você orando por você. Pai amoroso, sobre estas verdades peço que completes no coração dos meus queridos irmãos esses princípios que aprendemos com tua palavra. Dependemos de ti e do teu filho Jesus e cremos que tu derramará sobre nós as abundâncias da água do teu Espírito para que vivamos uma vida de plenitude nos dias em que estamos passando. Tua benção esteja Senhor sobre cada um dos meus queridos irmãos. desses que participam comigo neste momento tão importante e histórico da nossa vida. Que tu os abençoes os fortaleças e os guardes em nome do teu amado filho Jesus. Assim seja. Não esqueça você é precioso por meu coração sou grato a Deus por você ter me recebido e espero logo logo poder abraçá-lo pessoalmente pois você é muito amado do meu coração. É por isso que eu mais uma vez lhe afirmo eu amo muito amo você. Até breve. Até breve.